E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal do meu slogan Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Então bora lá reagir às batalhas, rapaziadinha Bora, bora, bora E agora eu te mato, só com a improvisação E eu falei do seu, quando eu fiz o meu verso de improvisação Mas se os PM soubessem que Deus é mulher preta, é não Santos Dumont, não ia ser o primeiro a criar um avião Cês tão me entendendo, Xará? É um ataque que eu dei pra trocar Então entende, cê é incompreende, cê lembra Por uma negalinha, bola pra trocar Ele veio falar de impossível Ele só grita, só tem tolação Mas esse menininho é só de mapa invisível Cê tá ligado, eu vacilão Sou underground, estilo chorão Hoje comédia, você vai pro chão Que o impossível é só questão de opinião Agora, mano, você toma um couro Até porque, mano, eu sou besouro Capoeira, estoma tudo preto e do cabelo louro Tá ligado, que novas ideias na minha mente surge Cê é hiena, nós é leão e nós ruge Me manda pro seu, meu talento tá acima das nuvens Cê tá ligado, tô sendo arrumado Até porque, meu mano, você é pi-pi-piada Tá ligado, maluco, você falou até de banco de réu Você nem sabe nada que você tá falando Comédia, cê tá de chapéu Cê tá ligado que eu sou vagabundo Eu te mato aqui nesse segundo Eu tô nos bancos do rolê do momento Que minha progenitora me colocou no mundo Tá entendendo? É desse jeito, mas sempre foi estereotipado Cê dá minha cruz, seu formato e seu peso Eu carrego mesmo sendo julgado Cê tá ligado, cê é um menino Mano, você tenta pegar o drop Mas tudo a você não é hip-hop No papo reto, pra mim, você é lock Por isso que o Dancigo falou Que mano, esses caras não consome Tenta é botar moleque pra fazer papel de homem E eu já trampo Porque eu não atingi, meu irmão do outro Cê vai perder Mano, tô te falando, só do drop Mas só aqui não é pra mim, que cê Cê falou que eu sou pi-pi-piada Eu não sou esse aí Eu sou o Ne-Nevada Não, 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 não Eu atingi, meu irmão do outro Eu pego meu daqui, eu tô traçado Eu luto de chapéu E mano, eu sou incrível Meu black tá com alto Pra comparar com o meu nível Esse garoto não tem que nem mano Que eu pego esse beat Não adianta nem mano Que eu sou seu limite Eu já faço verso sem sossego Finalizei no Ne-Vada Mas eles não veem o acerto Só vi meu erro Agora mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente O céu é reduzível Falou disso, a Warspa Segui-me improvisada Cê tem um sabre de luz Mas cê não sabe de nada 3, 2, 1 Rima Ah, eu sou tipo Ah, agora sim Que agora eu cheguei só pra Tá, cê tem que nessa Mas tem que se fudeu Continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Acertei, docara Calma que eu já vou rimando Mano, agora aqui me é rara Entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow É o que eu aperto Ctrl-C Mas quem que copiou foi você Do puto de Paris Quando rimou a imprível Cê quer copiar o flow dos outros Se fudeu Eu trouxe uma Michigan O resto quem faz sou eu Sou eu Mas calma Trouxe a Michigan Rau pau 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 Porque eu trouxe a minigun Aí Mas você não entendeu Calma aqui Tem mais uma rima Quem mandar que é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um Você é John Lennon E eu fã Trouxe meu beat Cê tá certo Trouxe o tubarão Um beat muito certo Sabadão Voltou pra casa Tranquilão É que eu vou matar O cara que tá comendo Na minha mão Vai deixando o like Se inscrevendo aqui no canal Raposadinho Só bora Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Todo dia vai ter vídeo novo Só porque você faz o flow Cadê o puto de Paris Eu trouxe uma goque no show Uou Oi Sabe por que você não conhece Me apresenta Meu nome é Levinsky Eu olho para toda a plateia Não é pra você É pra todos os ouvintes Então pra entender a diferença Por isso que agora Essa é a esperança Eu não tenho ego Na verdade Tenho autoconfiança Ego é o que eu posso crer A diferença Mano entre nós É que eu bato As minhas caras Sempre vou elevar Minha voz Esses caras Sempre que me julgam Tudo bem Mano abando a fé Apontar o tempo Eu sou a pulga Vai parar embaixo Do meu pé Então agora você É o seu antirreflexo Mano Você não entendeu a função Eu não vou gritar alto Não vou falar o básico Falo baixo Mas é com construção O rei da construção Também perde uma rima Se ele entender É verdadeiro Você é a rainha Do tio Lali Tomou dois a zero Pra mim o ano inteiro Então não para Eu queria um novo Você quis o mesmo Por isso que não arrumou nada Eu boto a plateia E grito pra você Gostou da atenção Criancinha mimada Engraçado meu mano Na humildade Você sabe que isso daí Não é verdade Quando MC se autocritica Ele começa a mudar Você tá de personalidade Chama de rainha do tio Lala Então agora Passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título É pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo Eu escancarei a sua falha Aos poucos Eles tão aí percebendo Que você só grita Só grita Se quis nada Você arruma Mil e uma personalidades E a coincidência É que não ganha de nenhuma Ué Leio de qualquer um Tudo bem Sabe que agora Não manda Pode ter certeza De diferença de nível Eu li você É inabalável Mas pode ter certeza Não é invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito fonte Eu quiser Um homem que vai poder Cala minha boca Ó, de novo Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você gosta de acelerar pra eles Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se você aumenta o nível Oi Vem o papo de humano Vai pedir pra mim Aqui é o dedinho do cabelozinho Já avisei que eu sou sapatão Se mostrar o dedinho Vai tomar no A diferença em nós É que nessa é o dom em trabalho Realmente eu sou mulher Não sou mulher Mas sou poceca pra caralho Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função Aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra ressuscitar Eu não sei se você vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é que eu não sei se na sua mente você quer ganhar ou perder Não quero cumprir a minha função Que é fazer guima de improvisação Ou consequentemente a função do meu trabalho é deixar sua mente no chão Pois consequências são a consequência do meu trabalho Entendeu irmão? Agora você tem espaço de voz Então deposite seu coração Nada com nada com nada pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda com merda pensando que na sua mente vira tubo Mas que dados soldados e os dados que foram lados só viraram alto tubo Mas não, eu trouxe uma rima sozinho e virou um tumulto no meu corpo E a mente de todo mundo que tá achando que o Jota tá tendo até um freio Mas não porque eu não tiro o pé da embreagem Eu só parto no meio, no meio de todo mundo Como uma moto eu tô razando o trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece essa lei do avanço Olha no meu olho quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou, então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função, mano, é tá na rua Você lateral, eu é o primeiro volante Minha função, é cobrir a sua Ooooooooooo GG, GG, A-ham, A-ham 3, 2, 1, Rima Eu flow tipo um bet, beat do GTA Vem comigo, mano, que eu canto, eu já vou matar Concilho que eu sustento na improvisação Você nunca tá fazendo, mas que a sua obrigação Ooooooooooo Ooooooo 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 Eu não vou me esquecer E minha obrigação eu faço Espacando você Ae Olha esse freestyle Você é um papadoc E o beat é do 8-Miley Beat é do 8-Miley 8-Miley Eu vou bater nesse cara que não rima Não sabe desenvolver Falar do 8-Miley Agora casa com a 8-Miley Vixe, eu achei o M&A do Paraguai Ooooooooooo Ooooooo Um, dois, dois, um... 3, 2, 1... E ooo No Paraguai sem desfile Então eu achei Will Smith de Alfa Ville Aê! Hoje desse maluco eu vou arrancar um pedaço Não, Will Smith, não vou fazer esse flow Tô bem comigo vagabundo Que você não é meu pro Não, Will Smith de Alfa Ville Te mato na capela Ou seja, é Will Smith do Alfa Vela Aê! Então você não faz rima Você dá goela Por isso você não atura Paga de Will Smith Vai deixando o like e se inscrevendo aqui no canal, rapaziada. Tamo junto, só bora. Ei, presta atenção, o rap é minha paixão, você é pantera rosa, batalha no Ana Rosa e a rosa vai no seu caixão. Salei tão obsoleto, te dou um soco aí cê vai ter teto preto. E mais de três, dois, um, obrigado. E aí, cut, o que aconteceu? Faz essa cara de cú. Claro que o beat é blue, pode reclamar no Twitter, é um pássaro azul. Só que seu pássaro não voou. Mano, sabe que agora nem brava, não tem pássaro que tem. Mas hoje cê toma dois bombons sem asa. Do que você tá falando, hoje eu te mando, mano, pra casa. Cê vai vendo o que agora você tá vendo. Não sou anjo, eu não tenho asa. É por isso, meu mano, que você deu o azar de cometer falha. Eu sou Ana Maria Braga, eu te passo a receita de como ganhar uma batalha. Não sou anjo, eu te passo a receita de como ganhar uma batalha. Porque eu sou igual manter, eu me alimento. Medalha, medalha, medalha. É por isso, meu mano, só que você aumenta. Você é tipo na goleão, cê ganha uma batalha. Eu venho com a 10. É, contra o canto é medalha, medalha, medalha. Só que eu sou o rei da porra. O canto é medalha, 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 metraga. O teu adversário que é bom. Pra mim você grita demais, é assim que você escreve o seu som. Eu vou gritar demais, porque no meu quarto ninguém me ouvia. Hoje eles não te escutam, e pra criança cê só fala porcaria. Não falou que ia comer minha irmã, por isso que vou ser uma piada. Arrombado, cê toma postura, quer comer os outros e ter namorada. 3, 2, 1, limpa! Eu não vou comer, eu comi! Arrombado, cê toma postura, quer comer? Arrombado, cê toma postura, quer comer? 3, 2, 1, RIMA! Assim, corre! RIMA de 3, 2, 1, RIMA! Eu não vou comer, eu comi! Eu tô hipomizado! Ela é minha namorada! Até porque eu e o Gui é o cunhado! RIMA! Você tá me mandando que eu tô no trilho! Domingo eu almoço na casa da sua mãe E na quinta eu expõe com o filho! RIMA! Sozinho, avolo! Aliás, você que é o filho Afinal parece que é um velho de colo Você não ouvi mais nada, não entendeu? E é por isso que a parada é louca! Ele é velho! Tá falando tanta merda Que a gerinhada acaba na sua boca! Aí! Sabe, hein? Apolo, ele consome! Só tá brabinho porque não conseguiu fazer hype com meu nome! RIMA! E realmente! Eu vou te matar, Liu Bi! Chama o ursinho fu! Pra ver se vai te salvar! RIMA! Você era inspiração, a verdade é respiração Porque hoje na batalha cês sabem que eu tô na ação Eu vou bater no chacal de sua cruzação Eu falei de respiração Hoje eu te corto e você volta sem pulmão Até porque eu vou chegando para seu escancarro Cês sabe que eu atropelo como se eu estivesse de carro Na verdade eu vou atacar o seu pulmão É um efeito, é banal Mas eu nem sou um cigarro, então cê pera Eu vou chegando, essa que é a prosa Sabe que eu vou te batendo e hoje eu tô nana rosa Então você sabe que eu tô no caminho A nana rosa se fudeu minha rosa é cara E ela possui espinho Quero ver cê me furar agora Por isso eu vou mostrando Te bato, eu te mato, hoje eu sou rude Olha que engraçado, te bati no ana rosa E isso daqui vai ser um reblezinho da juventude Cê falou de rosa, da minha frente desaparece Puta, pode plantar essa semente Aprendi que prata de prática não cresce É desse jeito, camarada, por isso que agora eu vou te matar Você veio falando que cê é titular A tal quebra sua perna eu quero ver você jogar É daquele jeito que agora eu te mato Mano, por isso que eu sigo sem caô Cê não é titular, você se titulou Por isso cuzão agora o guinho te cobrou Porque minha rima é lançar do meu miolo E hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo Ele vem falar que seu freestyle é concreto Olha a cara do playboy que nunca carregou o tijolo E aí falado, hoje eu já te piso É daquela forma que eu te finalizo Hoje eu concretizo meu objetivo Dessa batalha impossível de cê sair vivo Até porque você falou que é jogador Na minha percepção você tá de brincadeira Pode ter um chutão, um ameão e a caneleira Se o senhor vai passar, o senhor vai pagar sua peneira É o Leo Leo, MC, ele é mó edinoto Tem cara de chupivo também cara de chacota Até vergo e cantário, tu vai ficar na boca Tu parece até um índio na embalagem Dá pra só ter tudo de vida Esse cara tá fudido Olha ele que é tentar contra o MC P.I. Você é cara, lock Você não é candor shop Tu parece um índio que casa na casa Com a mulher no Tik Tok Papo resto é sua fei Menor, fala pra mim que planeta que tu vem Cê sabe muito bem, é o perigo MC Que tá batendo aqui no cante da Shopee Cante da Shopee, e na calma, parça Que hoje eu mando o verso aqui, hoje você passa Ai, meu mano, aqui hoje você peca Cante da Shopee, clone frustrado do DRECA E na calma, que hoje eu passo Não vai ter o caminho, hoje você é só capaço Cê calma, que eu te passo Eu vou demorando, eu vou pegando como eu pego nesse espaço Eu sou um índio, olha as ideias Por isso eu mando esse verso pra plateia Até porque hoje aqui eu faço o seu fim Então faz a dança da chuva pra ver se ganha de mim Não venha fazendo vezinho com papel de otário Cê gosta de se fazer o suficiente, parceiro, se faz necessário Cê sabe como que é da fita, porque agora todos os versos são fútil Cê já sabe qual a minha utilidade é matar MC que se faz de inútil Então mostre sua utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar todas essas vidas Tô tentando salvar toda a cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade Cê quer a verdade, meu parceiro, ela é bem mais que uma A mentira tá em todo canto da cidade A verdade é só uma, vai lá atrás e arruma Se o beat não bate tranquilo e calmo, não grava, eu não moro Cê sabe que o bagulho é louco e eu curto agito Então como você é um cara classudo, palma com o Barreto e pra mim quero grito O que é isso? Eu não sou um mosquito, eu sou um pornei longos Um zum zum atormento você O que é isso? 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 E não vai dormir pensando, caralho, ele não vai deixar o bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora Por isso que cê tomou burro Eu cansei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem valdade É nessa que vai se fuzer Se não entende metáfora, o rap não é pra você Eu adoro esse clima leve, esse clima calmo Mas eu não esqueço a minha função em cima do palco Eu vou te matar com o meu verso, o poder do universo Reclamam de ausência de ataque, como lindo o excesso Responde, se esconde, eu não tô com o meu bonde Pai, eu ando sozinho, por isso eu trouxe a country Quando eu fizer minha rima, cê vai contar 10, 11 Mas cê vai perceber que eu andava com 12 Ou seja, na minha santa ceia tinha um Ele me traiu, isso pai não é tão comum Mas eu entendi que é isso, a vida é desperdício Às vezes mata e morre sacrifícios Oh, mano, você é foda, eu sei E sempre chega, manda freestyle na roda Por isso a gente chega e sempre te encosta Pra excesso de ataque eu tenho excesso de resposta Entende? Isso daqui que é freestyle Mas sabe que agora eu chego na punchline Não se compare a Jesus Cê sabe, é poesia Pois hoje eu te mato e não volta no terceiro dia Entende? Mas jamais vou te crucificar por seus atos Pois eu nunca vou atar atrás de um computado Apontando seus erros, pois eu erro E por isso, mano, cê sabe que eu chego logo de desempenho Pois eu sei que a gente só faz E por isso, né mano, agora aqui jaz Porque o Tavim chega e rima bem alegre Pois nós dois somos humanos Mas cê vira comida pra verme Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que cê não faz R.A.P Você citou o Breno, citou o Black Panther Não ganha uma batalha, vou citando você Pum, isso que você vai perder Cê não entendeu que agora cê se fudeu Ele só emita uma campeã dos outros Isso aqui, geral já percebeu Então olha seu suporte Já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Tavim vai te matando Seja no Ana Rosa, na aldeia, na leste, na norte Você entende, é diferente Te mato, eu sinto eles Eles são bota, proceder Eu sinto o Black Panther, o Breno do JP Eles são minha referência Eu nunca vou citar você Eu, 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 não quero que você me incite Porque eu tenho noção de o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo de mim uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Vem se tirar em mim Eu represento as minas da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele e pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Max Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Max Escuta a Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não é opção Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo É proteger a mente Não importa quem que vai pisar Aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho meu espaço E se você se toma no brau Você sabe, mano Pede a conta e cresce a comanda Se toma no brau Eu sinto o Emicida Te bater na batalha E tu porra Levanta e anda Levanta e anda Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego Que aprendeu a ver E agora a rima é rara Porque na verdade Fusão Você perde E eu tiro Sua paz Sinta racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar Pra esse cu Como é que faz Na verdade você Falou que vai ensinar Esse cu Como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você Sinta racionais Eu te provo Que seu verso Que é fraco É questão de cu Eu sinto a MC Lã É porque mais é pica E o resto é buraco Na verdade você é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você foi fudido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem essa que é a sessão Eu não vou falar é mais porra nenhuma Tudo bem você é da hora Eu tava em mal satisfação Já senta que perdeu Tudo bem mano Eu acho não sei o que você tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu e cu É só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui o Tavi chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Parado Eu já to sugui pra mim Você é paspalho É Eu já vou mostrando como que hoje Você conhece meu navalhado Até porque hoje eu te pato Você sabe que você é paspalho Ai mas tem MC que não tá preparado Eu tô preparado pra caralho Tá entendendo como é que eu matei É porque na batalha você está vindo Muito bem que hoje é que eu sou 6-100 Eu vou provar Rima é analítica Só manda clichê, suporte Mirou no lino e acertou na autocrítica Isso que é foda Eu não tô mostrando quem agora Você sabe se não é lá fora Vou mostrando que o senhor vai suar Que agora não flora Ela fala que eu sou MC de suporte Ela fala que eu contei com a sorte Não tô entendendo Da última vez que alguém falou isso Me fala quem ganhou a norte Calma a sorte Mas eu não sei ver se é forte Você podia até falar Que eu já mando suporte Só que eu provo que o nível se mantiveram Ninguém quis ouvir o seu som 300 mil quiseram Isso é foda Mas deixa eu provar Como é que eu já vou te atacar Onde você vai te atacar Você fala pra caralho Parece um bom atacar Eu não entendo como é que você fala Por isso que isso de você é Sofia É que eu mato o seu corpo morto Onde vai que sofria Você tá entendido como é que eu faço Por isso que hoje você vinha de fundo Eu moro na favela Não tem padaria Mas tá cheio de presunto É só você descer a ladeira É só você entender o segredo É só você conhecer minha quebrada Conhecer o bacon Até porque eles falam de bacon Tudo bem, hoje, mano, eu vou te matar Falo muito que eu não sou do underground Mas eu nunca vi sua cara no Jaraguá É, desse jeito nós começa Só pra bater na despeça dos caras Sabe como que minha rima é rara Batendo com a sua de realidade na cara Mas cê sabe, é gordão Te admiro Mas quero que se foda mesmo Porque hoje eu vou ter que mostrar Que essa cobra do seu lado Vai beber o veneno Só que agora cê sabe Que você infelizmente Não começou rimando Deu pra ver que você me admira Então me admira apanhando Demorou Desse jeito que você fica Sabe que os moleque é zica Porque enquanto Vocês vêm rimando Prodobre os moleque Já chega e fipi Então fica quieto, mano Cala a boca Por isso, meu monge Você tapa a boca Vou mostrando como Sua voz da roca E vou mandando como Mostro rima louca Cê tá fudido Aí, meu parceiro Cê falou de cobra Eu desato o laço Na verdade, eu sou sucuri Não batuco o veneno Eu mato com abraço Mata veneno ou mata com abraço Não, cê faz diferente Cê não é inteligente Responde a rima do próprio cabaço Mano, na moral Isso daqui é batalha de improviso Mano, é batalha de dupla Não tem desculpa Não rima com ele Cê rima comigo Cê é um insignificante Por isso que eu vou responder Eu gorgão Mas tá ligado Que eu vou fazendo Desse jeito Mostrando toda a construção Aí, parceiro Cê na maldade Faça o pistole Olha só na batida Eu te admiro Apanhando ou ganhando Rapaz, te admiro Pro resto da vida Isso menor Pode carregar o cara Que eu vi Que ele tá te pedindo desculpa Já vi que cê não mata Com veneno Cê abraça Mas tá matando sua dupla E é por isso Que você vai perder pra mim E esse é o R.A.B Claro que você admira Cê encontrou poucos Que conseguem ganhar de você Só que eu te mato Mano, tá na mente Eu vou mostrando Como você é precotente Você disse que eu Afundei minha dupla Olha só que engraçado O peso tá equivalente Tá entendendo, irmão? Como que eu faço? Aí, parceiro Na levada Cala a boca, meu irmão Como é que você fala Se não mandou nada? Cala a boca, meu irmão Aí não sei eu falando nada Vai tomar duco ou arrombado Mandando uma rima direita Improvisada Porque você só tem Suporte fracassado Você falou que aqui O peso tá equivalente Eu tenho vários títulos Que você não tem Mano, a gente joga Em categoria diferente Bora! Eu acabo com essa festa Lindo Suas rimas que nós detestam Você se pergunta No meu mano Deve tá pensando Que tipo de batalha é essa? Forra Onde todo mundo é amigo Onde meu mano Eu não intrigo Aí você não consegue Arrancar um grito Sem presença e drop Ou flowzinho Eu não consigo O que você tá falando, velho? Você sabe muito bem Que eu não sou disso Quando chego na batalha Mostro que você se abacalha Eu te corto com a navalha Pois assumo o compromisso O que você tá falando, meu irmão? Aí Agora na batalha Eu rimo assim Aí, meu parceiro Eu só mando suporte Como se eu me inspiro Em você E você se inspira em mim Que batalha é essa? Que geral se conhece Todo mundo se respeita E ninguém chama seus tios Essa é a batalha Candentina da Norte No modelo das antigas Que você nunca viu Entendeu? Só pra você Pra quinta da primeira Você devia saber Que rimando Contupado Não tem como vencer É melhor você chamar O reina Ou o jardim Vazio inteiro Pra eles tentarem defender você Só que uma coisa Você não entendeu E agora eu vou dizer pra você Só que você sabe Que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil Ô filhote Eu garanto Não é você Só que você sabe Uma parada Que eu te digo Faço no freestyle Minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo Pode chamar até a aldeia Se meu bonde tchau Eu escarrilho Eu vou sem ter Caralho É caralho Caralho parceiro Você tá bruxo Tá Ronaldinho Não tá gaúcho Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui A destravar Sem maldade mano Aqui já se acostuma Esse daqui é uma Glock emperrada E o outro nem preciso falar Numa porra nenhuma Nossa Olha só Mas que engraçado Você acha que você faz o flow No improvisado Mas eu vou mostrar Como que eu deixo o meu legado E vou mostrar como é que Hoje você tá atrasado Você falou que eu não conhecia Esse estilo É meu parceiro Eu não rebaixo o meu nível Eu não conhecia esse estilo Mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo No melhor estilo possível Sim, apanhando pro prado Que tava lá Coisa que você não viu Por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Você morreu? Alguém tem que fazer o papel Te matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado? Que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo Era em 2022 2024 Eu sou a cara do Corinthians Você é a cara do Corinthians Então tá tranquilo Você tá ligado, seu cuzão Só que hoje Você vai ser rebaixado Porque o menor Tá no campeão Tá tendo essa seleção Tá tranquilo Você pode ser Até a cara do Corinthians Você sabe a rima é linda Porque você é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil Eu sou a cara do Coringa Nós levanta da cama Eles aclama Sei que eles aclamaram E nós tem que pensar Que pra dois tá aqui Outros 14 sonhos ficaram Na semi Na segunda Na primeira fase É Às vezes sem me sentir Jesus Tentei procurar minha segunda face Porque o mundo bateu na primeira O mundo pediu rimas verdadeiras O mundo me ensinou a rimar E a sentar em uma cadeira Eu tive que escutar professores Professores que vieram do Queto É Igual o Barreto Escutou o Coringa Senti o Coringa Escutou o Barreto Quando eu comecei a rimar Não sabia falar de ataque Até você mostrar pra mim Que Jesus Cristo não habita Somente no tempo Sim nos atabaques Até você me explicar Que Jesus também habita em SP Porque Jesus abita no Amém Mas você me ensinou que também Laroyei 3, 2, 1 Rimar Sobre rimar no amor E rimar no ódio Isso eu agradeço com você Sobre rimar com a raiva Aprendi contigo Aprendi com o prato E aprendi com o dobro Sobre o quão importante é Por isso eu mando a fim É porque o amor é o ódio O ódio é o amor Ele vem em dias ruins Tem dia que o amor acorda como ódio Se o corredor acorda como pódio Que independente do que você faz Você tem que ser ótimo Isso que a plateia pede Elas pedem que eu seja perfeito Mas entendi que perfeito não Eles querem o perfeito É o nosso jeito Então quem quer fazer uma final Elogiando e me ensinar a minha frente Pois foi elogiando Que eu consegui entender O que habitava na mente Esse é o meu estilo de rima Não, esse é o meu depósito Elogiando eles chamam de estilo de rima Eu apelitei de propósito Rima Só porque ele usa a mente Ele acha que da frente é extraordinário Otário Eu penso com os meus punhos Afinal esse é o começo de todo revolucionário A gente tem que pensar com luta e resistência Com sabiência Eu vim de São Paulo Ele é o crânio Se acha pelo crânio Quero ver o que vai fazer depois que eu esmagá-lo Vou pensar em fazer outro Ou transfiro a minha mente pro outro corpo Sem maldade camarada Se é um infeliz E sem inteligência Cadê o seu plano diz O que que ia dar Eu tenho dialeto Você vai naufragar Eu mantenho meu papo reto Se é o Rafael Eu me ornei no espelho A arma dele é um garta Eu uso ela no cabelo Sem maldade Só que sua arma é um bastão E eu vou na pé Combina com a cara de pau Do jeito que tu é É brincadeira Eu vou além Meu plano é sair do soco Seu adversário aguenta tudo bem Mas você não fez um plano Porque dentro disso daqui Você ficou no engano Sem maldade Você ficou na sala A inventação Você e sua força Não é nada sem o seu termo Sem maldade Sabe que extravasa Ele atrás do computador falando Vai lá bate nele Rafa É por isso Que essa é a verdade A imagem é em semelhança De um covarde Cada vez Cada vez Isso aí de novo A cidade é esse cara É babão Sem maldade Que não sobressai Eu tô no plano Você é um iPhone Ainda responde vai Sem maldade Sabe que são sequela Você no computador Não é vela Até porque você rabela Ele fechando a janela Do computador E eu jogando o inimigo Por ela Inimigo pela janela Mas calma Porque rimando Você que é um sequela A batalha da morte Sua postura tá morta Porque ficou presa aqui E eu que abri a comporta Bate palma da família Pra começar no tempo Matando o capesito Sem caneta Rimo com todo talento Capesito é o que? Um diminutivo do capeta E eu não tenho medo Eu sei que eu Sou um pivete Que tem um pensamento criativo Você é o diminutivo do capeta E eu sou Jesus Ou seja Estou sempre aumentativo Não, não Não tá em aumentativo A sua rima é decorada E você é um arrombado Eu não sou o diminutivo No capeta Na batalha Eu sou o aumentativo Dos seus pecados Caralho Quem não pecou Atire a primeira pedra Rima que agora eu noto Nessa dica Atire a primeira pedra Você foi o hipócrita O primeiro a jogar bloco É Você também peca Mas se quer falar De pecado capital Você vai tomar o pau O MC não dá Já chama sete Oi, falso salvador Não é você que prega A palavra lá na salvação Como assim Eu sou um pecador Que eu saiba Quem anda com Jesus Vai ter o perdão Ou seja Não tenho medo do seu pecado Você aumenta o meu pecado Que se poda Elemento Eu tenho um pensamento elevado Com a Bíblia no meu braço Eu me sinto abençoado A cabeça no seu braço Se sente abençoado Agora eu engatilho e atiro Você com a Bíblia Você se sente abençoado Roubando os outros O caneta do Valdomiro O básico nunca foi homem Porque joga tudo no meu nome Antes quando eu pôo amassado Do que morrer de fome Por isso que eu vou comer o pão Que o diabo amassou Você não entendeu seu vacilão A gente não tá falando de igreja Tá falando de Bíblia Falo de fé e não de constituição Todo mundo aqui é pecador Não tem um que discute pecado Meu pecado foi virar MC Meu pecado foi querer virar MC Quanto antes disso De querer se tornar meu grupo Eu já nasci Todo mundo que anda com Cristo Que no dia final tem a redenção Porque tem que se arrepender Não adianta andar com pecado no coração Aê, vou te falar uma vida, parceiro Eu não sou salvador O meu nome é Gabriel Cê acha que porque se andar com Cristo Cê vai ter a salvação Quero ver você procurar ajudas lá no céu Eu sou MC fora da curva Hora de você fazer o retorno E nunca se esqueça que eu sou o padeiro Que levou seu sonho ao forno Mas padeiros também erram Exageram na farinha Uou, eu levei o seu sonho ao forno Mas você se tornou um coxinha É por isso, meu mano Que agora o assunto não te aborda Sabe muito bem que eu chego Tinha empatando como se tivesse nessas corda Vou jogando como queimbe Vou rimando como rame Você sabe muito bem, meu mano Que você já tá morrendo Quanto cante, cê se quente Ei, sabe muito bem que na batalha de rima Eu tornei um discípulos E esses mesmos discípulos Fizeram hype, mano Falando até nos contítulos Sinceramente, meu mano Cê sabe que isso é ideia burra Vou jogar outro garim Que eu vim só aqui pra te dar uma surra De novo Essa sua ideia ruim eu já confisto Sobre país viram, vai, cante Então troco o disco Você tá me batendo, eu sou massa Legal demais Sou igual massa de pão Me bate que eu cresço mais Cê tá me batendo, eu vim aqui para bater Por isso eu venho para amassar você Eu não sou padeiro Mas cada vez que eu componho Todo mundo acha massa E eu tô fabricando o sonho Entende? É tão diferente Eu faço assim Como padeiro Hoje cê padece Puta vim É igual um doce Faço improvisação Eu sou igual rapadura É doce, não é mole não Então rapaziada Foram exatamente 36 minutos reagindo Agradeço a você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do tema O que achou do vídeo Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Remasterlo HD Tamo junto É nóis Falou